Guitarras mais ou menos nesse patamar, tá certo? Esse preço de 400 até 600, 700 estourando, estourando, se tu tiver caixa, dinheiro em caixa, tá certo? Por que que eu não consigo gastar dinheiro com uma guitarra de 2, 3 mil reais? Primeiro, custo-benefício não é tão grande, ao menos que você for gravar. Partindo do princípio que você não sabe nem tocar um acorde, tá começando agora, então vamos com calma. Depois você pode vender e comprar outro, né? Não, por que não? E outra, você tá começando, você não sabe se você vai continuar com o meu instrumento, então é um investimento muito alto, uma coisa que você não sabe se você vai seguir, tá certo? Então isso é interessante. Agora, marca, hoje em dia, raramente uma marca fabrica, as marcas têm patamar de preço, né? Então, por exemplo, a Combo, Ibanes, Gemini, quando vira o ano, eles lançam, ou de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, não sei, eles lançam uma guitarra para competir naquele patamar de preço, naquela faixa de preço. Se você for procurar, mesmo marcas como a Combo, Ibanes, a Gemini, a Fender também não. A Fender tem a Squire, né, que é o patamar mais abaixo. Todas essas marcas, ela tem guitarras para todos os tipos de preço, todas as faixas de preço, para ela competir com todas as faixas, entendeu? Então, isso que é interessante. Escolha essa faixa de preço um pouco mais humilde e começa. A diferença de qualidade, acredite, não vai ser quase nenhuma, beleza? O que vai fazer a diferença mesmo é você estudar, praticar e tocar, né? Isso aí que vai ser uma diferença se você vai tocar bem ou não, tá certo?